Pessoal, vamos falar sobre a Globo, que fez uma operação que muita gente está encarando como quebra. Ela vendeu a sede dela em São Paulo e alugou o espaço, mas não é bem assim, não. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Ciro Rivotril, do Ceará, Ciclopentano Peridro Fenantreno, Peter Sem Barba é Delírio Coletivo, Peter, se vier a Floripa, me avisa, por favor, antes de melhorar ainda vai piorar, Grande Mãe Raxia, Costa, Guaxinim Macumbeiro. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pois bem, saiu essa notícia recentemente que a Rede Globo está vendendo a sede dela lá em São Paulo. A sede da Globo em São Paulo é uma área enorme, está ali na Vinda Pinheiros, Marginal Pinheiros, é muito bacana mesmo, um lugar que é super chique, do lado de um shopping center bacana. Então, assim, é uma área muito boa que a Rede Globo tem ali, e é grande, é um negócio enorme que eles têm ali, perto dessa ponte estalhada, ali na, eu não sei exatamente o bairro, mas é aquela avenida água espraiada, enfim, é uma sede que vale muito dinheiro. Por que a Globo está vendendo isso? Será que ela está quebrada? Bem, na verdade não é bem assim não, tá? É um negócio que parece até ser um bom negócio para a Globo, tá? A empresa que comprou foi o fundo imobiliário Vinci Offices. Ele é um fundo que tem um monte de imóveis e aluga os imóveis para a empresa. Então, qual que foi a escolha? A Globo vende para esse fundo o imóvel dela, o fundo pagou uma grana, uma grana alta mesmo, um bocado de dinheiro, e agora a Globo vai pagar aluguel para continuar naquele endereço por 15 anos, né? E é um aluguel de 86,67 reais por metro quadrado do prédio. É metro quadrado pra caramba, meu amigo, esse aluguel aqui vai sair caro no final do mês, viu? Então, no final das contas, eles fizeram a conta que vai dar um rendimento de coisa de 7% ao ano para investimento em imóvel. Não é um mau investimento não, tá? O negócio que eles estão fazendo é um bom investimento. Tipicamente, você consegue, se você compra um imóvel e bota para alugar, você consegue entre 5%, no máximo 10% por 10%. Se for realmente uma coisa fantástica, é 5% para menos aí, né? Eles estão conseguindo 7,5% ao ano. Então, é realmente uma coisa muito bacana aí o negócio para eles. O problema disso tudo é por que eles estão tendo esse valor tão alto pela questão justamente do imóvel ser um imóvel muito bom, numa região muito boa, mas é um imóvel também que não tem uma liquidez tão fácil assim, né? Imagina, vamos supor, por hipótese, que amanhã a Rede Globo resolva sair de lá, falar, não, a gente diminuiu de tamanho, nós vamos para um outro espaço menor e coisa e tal, eu vou me entregar um imóvel e coisa e tal. Para eles conseguirem alugar esse imóvel para outra pessoa, isso não vai ser uma coisa fácil não, meu amigo. Isso vai demorar, não é uma coisa tranquila deles conseguirem alugar isso não. É muito espaço que tem ali, né? Mas, enfim. Então, esse negócio é um negócio padrão, tá? Ou seja, é algo que foi bem interessante. Eles venderam, a Globo vendeu por 13 mil reais o metro quadrado e está pagando 80 reais por mês por metro quadrado, né? Então, assim, é um negócio bom, aparentemente, mas olha só, o pessoal não deve ser tão bom assim nessa área, tá? O rendimento, o retorno do capital investido de 7,5 ao ano, o que é um bom investimento, né? Só que, aparentemente, o mercado sabe de mais coisa que a gente, porque, na verdade, essa empresa caiu. A Vino, que foi a empresa que comprou esse terreno da Globo, o valor das ações dela caiu depois na Bolsa. Ou seja, o pessoal está achando que isso daí pode não ter sido um bom negócio. E por que isso poderia não ter sido um bom negócio? Porque, veja, a Globo agora... Olha só, não é segredo para ninguém que todas as empresas de televisão hoje no Brasil estão à venda. Todas elas querem ser vendidas. Por que isso, né? Porque a verdade é que a receita, que já foi muito grande na televisão no Brasil, caiu muito por conta da internet. Então, todas elas querem se reestruturar. É aquilo que eu falo com vocês, né? Olha só a coisa. A Globo, ela tem uma estrutura fantástica, um estúdio de gravação da Globo é a coisa mais fantástica que tem. E custa uma fortuna aquilo ali, aquele monte de câmera, monte de iluminação e coisa e tal. E, no final das contas, o pessoal está competindo com gente igual eu aqui, ó, que tem uma... Arrumei no meu quarto aqui, botei uma tela verde atrás de mim, botei umas lâmpadas aqui, comprei uma camerazinha barata e estou gravando vídeo aqui. Ok, eu não estou dizendo que eu estou competindo de igual para igual, mas é basicamente a mesma coisa. Tem um monte de gente por aí fazendo operações muito mais baratas que a da Globo, que está tirando a audiência da Globo. É pouquinho. Veja, eu sozinho não faço efeito nenhum na Globo, mas se você juntar todos os youtubers que tem por aí fazendo a mesma coisa que eu faço, dando notícia dessa forma também, você vai ver o problema da Globo. A operação dela simplesmente é cara demais para o mercado que nós temos hoje, né? E isso vale não é só para a Globo, não, vale para qualquer empresa. Então, o que o pessoal que avaliou dessa empresa? Que ela pode ter feito um mau negócio. Por quê? Porque a tendência da Globo nos próximos anos é diminuir de tamanho, tá? Eu não acho que... Eu concordo com essa matéria aqui que diz que isso não significa que a Globo está falida. De forma alguma. A Globo tem um patrimônio enorme, é uma empresa bem administrada, o que é uma coisa rara no Brasil. É uma empresa muito bem administrada. Você pode não concordar com a visão política dela, eu também não concordo, mas a verdade é que tem que se considerar isso. Ela é uma empresa bem administrada e a maior prova disso é o fato de que, para manter a rentabilidade da empresa, eles estão cortando na pele, demitindo um monte de funcionários, demitindo um monte de artista conhecido, que era caro manter aquele pessoal, e a verdade é que eles não estão produzindo mais tanto conteúdo quanto produziam antes, né? Eles estão realmente numa fase de transição, estão preparando para entrar na mídia digital, que realmente hoje em dia é o futuro. Todo mundo sabe que televisão aberta, do jeito que existe hoje, é consumida hoje em dia por muito pouca gente, e gente de, tipicamente, o pessoal mais velho e o pessoal que não tem muito dinheiro, né? Então, assim, é realmente uma coisa complicada e os anunciantes querem vender. O contrário, justamente, para o pessoal que tem dinheiro, né? Então, no final das contas, esse negócio que eles fizeram aqui é um negócio que faz sentido, né? Eles estão partindo para o aluguel e qual que é a vantagem deles? Justamente isso, ela ganha mais agilidade. Se ela precisar se mudar dali, precisar diminuir de tamanho, fazer alguma coisa no futuro, ela tem mais agilidade, é mais fácil para ela fazer isso. Ela não tem que vender esse negócio enorme que é esse imóvel lá. E daí, justamente, os caras da empresa fizeram esse negócio, eles são uma empresa para fazer exatamente isso, tem uma rentabilidade boa, mas eles correm esse risco, eles correm o risco de amanhã, a Rede Globo resolveu fazer um downsizing lá em São Paulo e ir para um lugar menor, e daí eles vão ficar com aquele imóvel enorme ali que não sei se tem saída para aquilo, né? Apesar de que o imóvel é numa região tão boa que eles podiam fazer um shopping center, tem um monte de coisa que eles podem fazer ali, afinal das contas não tem tanto problema assim não. Mas enfim, então, não foi uma coisa, não indica que a Globo está quebrando, não é nada disso, é um plano de reestruturação que me parece bastante razoável, me parece uma boa negociação lá, esse aqui que é os estúdios deles lá, está vendo uma área enorme mesmo, é muito grande, num lugar extremamente privilegiado lá de São Paulo, é muito legal mesmo. E veja bem, é por isso que eles falam que, por exemplo, o SBT está vendo também, todas as empresas de televisão no Brasil estão vendo, se você chegar lá com dinheiro, você compra, né? E o SBT não é segredo nenhum que o Silvio Santos está querendo vender. A questão toda do SBT é que eles querem um bilhão, e muita gente tem a grande questão. O SBT é meio que intrinsecamente ligado ao Silvio Santos. Ou seja, será que se eu comprar do Silvio Santos, eu vou conseguir manter a audiência, manter as coisas sem o Silvio Santos no SBT? É o tipo do problema do negócio familiar, isso é um problema que realmente acontece com muitas empresas que dependem diretamente do seu dono, do cara que criou a coisa. Se a empresa funciona, mas depende da presença do dono ali, a coisa é complicada quando chega na hora da secessão. E o Silvio Santos, ele é um cara com muita saúde, felizmente, ainda vai viver muitos anos, mas ele sabe que ele não vai viver para sempre, em algum momento ele tem que preparar isso, porque é melhor ele fazer isso enquanto ele ainda está vivo, do que deixar isso para os filhos terem que resolver junto com herança. Isso é uma lambança completa. Então estão vendendo o SBT também. Aí tem até umas empresas que falam assim, não, por que o SBT não consegue ser vendido, mas a Globo tem uma fila de interessados e não sei o que lá, querendo criticar o SBT e não a Globo. E aí ele fala aqui, nos argumentos dele, ele fala isso que eu falei para vocês, todas as empresas de televisão estão à venda, se você chegar lá com dinheiro suficiente, eles vendem por quê? Porque todos eles estão com dificuldade de manter a rentabilidade que já tiveram um dia. Hoje em dia, eles não têm mais a mesma rentabilidade, simplesmente porque não tem as pessoas assistindo a televisão lá, todas as televisões. Aí aqui ele tenta falar que não, que o problema do SBT é que ficou muito ligado com o Bolsonaro, e isso está atrapalhando. Lorota, essa história aqui não conta, porque os caras sabem, é muito fácil, se eles quiserem comprar e quiserem mudar a visão política do canal, eles mudam, não tem nada disso. O grande problema do SBT é isso que eu mencionei para vocês, que se fala nesse outro artigo aqui, que eu achei muito mais razoável, muito mais correto, que é justamente essa dependência do próprio Silvio Santos. Então é isso aí, cara. Eu acho que esse tipo de notícia aqui não quer dizer muito sobre a Globo em si, diz muito mais sobre o mercado de TV aberta como um todo. O mercado de TV aberta como um todo está sofrendo, e vai sofrer mais, como eu falo. A tendência é a internet aumentar cada vez mais, e mais, eu digo mais, a tendência é a internet aumentar sem se concentrar na mão de poucos canais. Ao contrário do que você tem na mídia, na TV aberta, que você tem poucos canais que são, praticamente interagem para todo mundo, na internet não. Por quê? Porque na internet, como você tem a possibilidade de escolher o que você quer assistir, você acaba tendo aquele efeito de escolher o pessoal que pensa mais parecido com você. Então você acaba, naturalmente, seguindo pessoas, assistindo o conteúdo daquelas pessoas que te interessam mais. Ou seja, você acaba tendo realmente uma quebra desse monopólio que houve um dia na TV aberta. Porque na TV aberta no Brasil era a Globo aqui e o resto lá embaixo disputando um segundo lugar, mas um segundo lugar longe, longe de toda a vida. Então é isso aí. Na internet não tem isso não. Eu acho que a Globo é uma empresa bem administrada, falir ela não vai falir, mas ela vai certamente diminuir de tamanho, de forma bastante agressiva. Nos próximos anos eu não tenho nenhuma dúvida. Isso não tem nada a ver com a posição política dela, tem a ver com o modelo de negócio, que realmente é um modelo de negócio complicado, mudou o mundo. Se mudou o mundo, você tem que mudar a sua empresa. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site, uncap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.